Até 16 de maio estão abertas as inscrições para cursos à distância da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Os cursos são destinados à capacitação de policiais militares e civis, peritos, bombeiros e guardas municipais de todo o país. Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina tem mais informações. Boa noite, Ricardo. Olá, Odilei. Boa noite. Boa noite a todos. Bem, são 60 programas oferecidos pela Senasp e neste módulo há três novos cursos, que são os de Segurança contra Incêndio e Pânico, Inglês e Prevenção da Letalidade em Crianças e Adolescentes. Ao vivo com a gente aqui no NBR Notícias para falar sobre os programas, Tatiana de Vasconcelos, que é coordenadora dos cursos da EAD Senasp do Ministério da Justiça. Coordenadora, esses cursos que são todos os policiais, guardas municipais e bombeiros e peritos que podem participar. Boa noite. Boa noite. Exatamente. São os policiais civis, policiais militares, policiais federais, policiais rodoviários federais, peritos, guardas municipais e agentes penitenciários que podem participar dessa capacitação. Inclusive aqueles que já participaram de outros programas? Inclusive, porque a gente está sempre oferecendo cursos novos, então eles podem voltar à rede e procurar os cursos que eles ainda não fizeram e se capacitar. Não existe então nenhuma restrição? Nenhuma restrição. O que deve fazer para se inscrever aquele policial, perito ou guarda municipal, enfim, que estiver interessado em participar de um dos programas? Bom, basta ele acessar a página do Ministério da Justiça no www.mj.gov.br.ead. Lá vai ter o link das inscrições, ele vai fazer o seu cadastro, se ele ainda não tiver, e vai realizar a sua inscrição. Depois essa inscrição vai ser homologada pela própria instituição de origem dele. E essa homologação é feita pelo próprio interessado? Não, basta ele fazer as inscrições. Essa homologação depois é por conta do Ministério e da instituição que ele é vinculado. E por que essa decisão de promover cursos de capacitação para esse grupo de profissionais? Isso já tem, se não salvo engano, sete anos, sete, oito anos. Por que essa decisão? Bom, a decisão foi visando ampliar a oferta de capacitação continuada para esse público, que até então era escassa. E a ideia é que eles tenham esse acesso à capacitação independente da limitação geográfica, independente da limitação temporal. Então que eles possam, aonde quer que eles estejam e com o tempo disponível que eles tenham, poder se capacitar o tempo todo. Que isso seja continuado. Tá bem, então obrigado pela entrevista, Tatiana de Vasconcelos, coordenadora dos cursos da EAD Senasp do Ministério da Justiça. E lembrando que os cursos são de graça e as aulas neste período começam agora no dia 14 de junho e vão até o dia 2 de agosto.